Música 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 Hey, Spider-Man! Spider-Man, mais um monte de estudantes desaparecidos. O clube de debate não apareceu para a reunião hoje. Todos desapareceram juntos. Um ataque coordenado. A situação está ficando cada vez pior. Onde viram eles pela última vez? O presidente do clube, Harold, apareceu nas fotos da nuvem de um turista. Com certeza é a ponte do Brooklyn nessa foto. Fica na direção sudeste da universidade. É... Música 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 Tenho que ir para a margem sudeste da ilha. Música 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 Oh, oh! Melhore depressa! Um caminhão está vazando combustível. Ser explodir vai atingir o quarteirão inteiro. Estão gerando faíscas a cada vez que atingirem o caminhão. Vocês estão se arriscando! De joelhos! Mãos na cabeça! Não atirem! Se atirarmos no caminhão-tranque, pode se atirem! Vocês não têm nada melhor para fazer do que se explodirem? Você nem consegue ver como... A tropa de choque está a caminho, mas não temos muito tempo! O caminhão-tranque não vai aguentar muito. Caso não tenham entendido, combustível e inflamável são a mesma coisa. Muito, muito obrigado. Sabia que o que eu estava fazendo era errado, mas não conseguia me controlar. Bem típico de um estudante universitário. Vocês vão ficar bem agora. O que eu estava fazendo era um estudante universitário que eu estava fazendo 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 um estudante universit